Fala galera da Guerrero Parts, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro e neste vídeo eu venho trazer mais uma nova novidade. Vocês podem ter percebido que eu tô um pouquinho sumido, não tô conseguindo atualizar os vídeos do YouTube da forma que eu gostaria, mas eu tô sempre atendendo vocês, respondendo as perguntas que vêm pelo canal, pelo e-mail ou pelo site da loja, beleza? Então não é por isso, por causa do meu sumiço, se você ainda não me conhece, que você vai deixar de dar o joinha nesse vídeo. Se inscrever no canal aqui embaixo e se quiser receber minhas novas novidades, ative o sininho da notificação. Vamos direto ao ponto, a notícia de hoje é o seguinte, GoPro Hero 8 Black, já deve ter visto na thumbnail aí, vou mostrar uma nova proteção que acabou de chegar pra ela. O que acontece é que a GoPro nova, ela veio como se fosse um celular. O celular, quando você compra, a pessoa te entrega ele, sem capinha, sem película, sem nada, entrega o aparelho. E hoje em dia a GoPro tá vindo assim, pelada, sem nada, beleza? E já vem com o pezinho embutido, que antigamente você ainda tinha uma caixinha nela pra ter esses pezinhos, ou se não, uma caixinha estanque de acrílico à prova d'água. Hoje em dia eles estão limpando. O visual ficou clean, ela ficou realmente maravilhosa, mas infelizmente não tem nenhuma proteção. O que eu sempre recomendo aí é que você compre a sua GoPro de cara e já estalhe uma película de vidro pra ela não arranhar, beleza? E o segundo acessório chegou hoje pra mim. Se você não vai molhar, não vai mergulhar, não vai fazer nada, só vai usar a sua GoPro pra tirar foto em terra firme, e falamos dessa forma, chegou aqui um silicone especial pra GoPro Hero 8 Black. Dá uma olhadinha. É um silicone, como se fosse uma capinha pro celular. Ele já tem uma abertura aqui embaixo, para aqueles dois pezinhos dela, onde você encaixa o seu bastão ou algum outro item. Ele já tem a abertura pro microfone aqui na frente, tá bom? Já tem uma abertura bem em cima aqui pra luzinha, beleza? E essas são as aberturas delas aqui, lateral também tem duas, e tem um botãozinho mais afundado aqui pra você clicar no liga e desliga. E já acompanha essa cordinha também pra você poder segurar ou colocar no pulso pra não perder sua câmera. Muitas das pessoas não gostam de utilizar bastão muito grande ou caixa estanque, porque pesa, e utiliza ela na mão, tá? E essa é uma forma muito legal de você pôr sua GoPro aqui dentro, pra você utilizar ela no pulso. Você coloca essa cordinha aqui no pulso e usa sua GoPro na mão. Você não vai perder, não vai acontecer nada. É bem simples, ó. Ela vem aberta aqui atrás, a GoPro tá na minha mão aqui, você pega ela aqui igual uma capinha de silicone pra celular mesmo, ó, enfia ela aqui, ela é bem elástica, é um... como é que eu digo? Um silicone mais grosso, tá? Então, assim, protege muito bem. Eu esqueci de falar, mas tem uma abertura aqui embaixo pra entrada de som também, beleza? E ela fica dessa forma aqui, ó. Vou tentar dar uma virada pra vocês verem. Não sei se tá dando foco aí, ó. Eu tô olhando pra câmera pra ver se tá parecendo legal pra vocês, tá bom? E aí é isso, ó. Fica bem rente aqui, você tá vendo? Você tem aqui a lente, olha. Ela fica bem rentezinha, não ocupa espaço, digamos assim, né? Não sobressai na GoPro. Só aqui que tem um ressaltozinho de nada, ó. Muito fininho, tá? E ainda você consegue não precisar tirar essa capinha de silicone pra poder utilizar seus acessórios. Você pega seus pezinhos aqui, puxa eles e dessa forma você usa normalmente. Com a cordinha dá pra pôr em um bastão e poder tirar uma foto, beleza? O acessório de hoje foi esse. Uma dica pra se você quiser proteger a sua GoPro e deixar ela sempre novinha do jeito que você comprou, é esse acessóriozinho aqui. Se você gostou desse vídeo mais uma vez, deixa o joinha, se inscreva no canal, se ativar o sininho das notificações. Meu próximo vídeo já chega na notificação pra você e assim você vai estar ciente que eu postei uma nova novidade, beleza? Meu nome é Leandro, sou da Gorriol Parts e eu vou ficando por aqui e fui. Ah, pera aí rapidinho. Link desse siliconezinho na descrição do vídeo, beleza? Agora realmente fui. Tchauzinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.